E completa hoje seis anos do trágico acidente do navio Vicente, que matou 15 pessoas no largo do porto de Val dos Cavaleiros, na Ilha do Fogo. 11 pessoas sobreviveram, entre os quais José Eduardo Mendes Amado, mas o seu filho de seis anos morreu nos seus braços, nas longas horas, no mar. Hoje, José Eduardo vive com muitas sequelas devido ao tempo que ficou no mar. José Eduardo Mendes Amado, de 40 anos de idade, é um dos passageiros sobreviventes do naufrágio do navio Vicente, ocorrido no dia 8 de janeiro de 2015. Hoje, enfrenta problemas de saúde devido ao tempo que ficou exposto à água do mar. Tem algum problema na vista ali? O problema na vista de quem? É derivado daquele acidente. Quando tive aquele acidente, tive sal. Sal na oi, tudo aquele tempo na mar. Aquele sal criou-me algumas manchas, criou-me problemas na vista. De momento... Já vou consultar isso? Já, vamos fazer consulta, inclusive passamos lento. Mas derivado das situações de vida, eu sei... Ainda vou conseguir arranjar aquele lento, né? Ainda não. Infelizmente, ainda não. Mas muito esperar, muito fé, muito força, muito esperar que eu consegui arranjá-lo. O filho, Wesley, de 6 anos de idade, seguia com o pai e acabou por morrer nos braços de José Eduardo. Passados 6 anos do naufrágio, faz questão de ter sempre na mente a imagem do filho. Imagem na mente, 24 horas por dia. Se ele estava vivendo agora, ele está com 12 anos. Imagina, um filho de 12 anos. Eu vou meter uma imagem de seu na sala, propositadamente para isso. Que às vezes, situações de vida, às vezes, pode levar a gente para esquecimento. Meter aquela imagem, principalmente na sala, para que assim, na mente de vista. Não é o momento. Mas vou te fazer alguma coisa, assim, que é para tentar distrair, para esquecer daquele momento? Ou vou te poder esquecer daquele momento? Esquecer é nunca de esquecer. Momento, nunca de esquecer. Não te sabe. Não te tenta saber. Na época, quando aconteceu o acidente com o navio Vicente, foi inventada a possibilidade de disponibilizar apartamentos para os sobreviventes do naufrágio. Até hoje, a ideia não foi concretizada. E o sobrevivente José Eduardo Mendes espera que o Estado de Cabo Verde ofereça pelo menos uma casa a cada sobrevivente do naufrágio do navio Vicente. Ajuda-me a dizer que está a ficar, mim e os restantes. Certeza que está a ficar contente. Na mesma medida que não está a ficar. Era uma habitação. E habitação e emprego. O sobrevivente afirma que um dos apartamentos do programa Casa para Todos, até hoje encerrado, seria ideal. José Eduardo mora de favor em Casa de Familiar em São Vicente e faz parte do leque de três sobreviventes que mensalmente recebem um subsídio de 20 mil escudos do Estado.